Jeremias Filho Filho Você não viu o filho da Vanessa não? Não Você estava brincando com ele de bola ontem? Como é que você não viu? Não vi ela Estou tentando ligar para ela aqui Vamos ver se ela atende Eu não quero falar com ela no WhatsApp não Eu não sei o que acontece Ela não me responde direito Ela não me responde Eu falo mesmo Para me falar com a pessoa no WhatsApp Ela tem que me responder da minha categoria Do jeito que eu mereço Aí, ó Só chama Para que eu compro esse celular? Para que? A égua estava sem celular esse dia para trás Era uma reclamação desgraçada Agora dá com celular A gente liga e não atende Deixa eu tentar ligar para o Bruno O filho dela Será que está em casa, filho? Não sei Será que está em casa? Estou ligando para o filho dela Qualquer coisa Qualquer coisa eu ligo para a menina dela Porque aquele ali Quando fica no frai-frai Aí ele não passa o telefone Para a mãe dele de jeito nenhum Porque ela fala Fala, 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 fala Aí, ó Não está atendendo Você deu o telefone da Kézia Da filha dela? Está aqui, não está, filho? Não sei Por isso que a Vanessa está fazendo, gente Aquela égua Estou ligando para a Kézia Estou ocupada Estou ocupada Como é que você está com fome, menina? Agora você acabou de comer um milho de pipoca Comer uma bacia de milho de pipoca Agora você está com fome Nossa Não come É uma fome que nunca tem fim Ó, acaba O pote de biscoito Vou dar, ó Ó Ó, 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 Jeremias Vem cá, filho Por favor Até que a Kézia atende aqui Qualquer coisa eu ligo para o Marildo Marildo da Marildo daquela ordinária Para tentar também Atender Olha, eu estou até tremendo na voz Na fala Filho, vem cá Aqui, ó Guarda esses biscoitos Bota no lugar mais alto do guarda-roupa Os meninos estavam com melança sem fim Parece uma lombriga dentro do estômago Aí, ó Não atende também Vou ligar para o marido dela Eu não gosto de falar que ele é um homem O cheto Aí, ó Atendeu, atendeu Oi, o Heraldo Heraldo Cadê a Vanessa? Hã? Ela está no quarto? Eu vou tentar ligar para ela Eu não estou conseguindo falar Hã? Ela está Mas ela está com o celular Ela está com o celular? E por que ela não está querendo me atender? Fala para ela Que é para ela sair da ligação Que ela está Porque eu preciso falar com ela agora Porque quando ela liga para mim Eu dou prioridade para ela Pega ela e fala Deixa ela lá Fala lá Fala para ela Fala lá Fala daqui a 70 anos com a pessoa Já até sei com o que ela está falando Não precisa nem falar Tá bom Tá, é um minuto Manda ela desligar com o que ela está falando Que eu sou mais importante Tá bom Eu mando mensagem para ela É aquele negócio Eu mando Eu mando três mensagens e quatro Ao invés dela me responder as três mensagens Concessivamente Ela escolhe qual que ela vai responder Será que Como assim? Não existe isso Eu falo Quando a pessoa Quando a pessoa manda mensagem para mim no WhatsApp Ela manda três, quatro, cinco Eu respondo cada uma delas Eu não seleciono mensagem para estar respondendo não Olha Ela está me ligando E aí minha filha Você estava fazendo o que? Estava conversando o que? Estava sabendo As três horas falando Aqui deixa eu falar um negócio rapidinho Vou estar fazendo churrasco aqui em casa Final de semana agora Aí eu quero que você venha Você Tá? E Você traz suas crianças Seus meninos também Vou trazer Tá A Jéssica Você pode chamar Qual Jéssica você está falando? Aquela que tem quatro filhos? Ah, tá A mãe da Emanuele Pode ser Ela tem um filho só Manda trazer uma linguiça Para ajudar Que frescal Tá louca Frescal Ficou frio Hum Ah, tá Ah O Thiago? Ah Aquele rapaz lá Manda Não, pode Pode Não, ele traz a 100 Toda vez que a gente chama ele para um churrasco Ele traz a 100 Não tem problema não Eu aceito a 100 dele Que eu jogo ele na churrasqueira Você acha que eu vou ficar recebendo fumaça na cara? Não, tô louca Deixa ele não fumar na fumaceira Pode mandar ele Não tem problema Não precisa nem de trazer nada não Porque ele Toda vez que eu mandei ele trazer alguma coisa Só pra dar 100 Eu, hein Tá Tá bom Eu espero que só vem vocês, tá? Se chegar alguém aqui que eu nunca vi na minha vida Vai jogar uma água na cara Eu vou jogar uma água na cara Vou Uhum Tá Tá, tá bom Ó, aqui Deixa eu falar uma coisa No invés de trazer prima sua, não Porque Sinceramente Só tem Dos seus parentes Só tem Três pessoas que eu me empatizizo É É, infelizmente Uhum Tá Ah, o Heraldo Manda ele vir também Vem Manda ele vir Porque por que seu marido não vem Na minha casa Hã? Fala com ele Que a mulher ele consertou uma torneira aqui pra mim Que quebrou Não tem dinheiro pra pagar, não Vou fazer o churraso Já vai comer aqui de graça É, porque que Porque quem mais ajuda é você, né? Porque ele é um folgado Tá Tá bom, então Tá, tchau Beijo